Bruno, aluno do curso de... Ô Renato, você falou pra pular e ir direto pro texto. Isso aí, vai direto. Vamos direto pro texto. Faz exatamente o que eu falei pra você fazer. Deixa eu ver aqui a galera. Vamos lá. Vamos direto pro texto. Pra ver o que ele quer, né? Pula o texto. Opa! Já deu o valor, então vou ter que tá aqui. E lembra sempre que o Enem, galera, ele tem o que? Texto, tem uma figura, né? E aí vem a pergunta da parada. Tá? Sempre assim. Bruno, aluno do curso de Agricultura do IFPEA, Vitória, começou um estágio na sua área, recebendo a remuneração mensal de um salário mínimo. Ele resolveu fazer algumas economias e decidiu poupar dois salários em 2017. Então, vou sublinhar dois salários em 2017 e três salários em 2018. Se Bruno economizar exatamente o que planejou, tomando como base o salário mínimo, na imagem abaixo, podemos afirmar que ele poupará. Então, ele quer ver quanto o cara vai poupar. Quanto ele vai poupar, né? Quanto ele poupará. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar o salário mínimo de 2017, multiplicar por dois, Então, vai ficar 937 vezes 2, mais salário mínimo de 2018, e multiplicar por 3, né? Qual de 2018? 957,80. Então, vamos lá. 937 vezes 2, galera. Como é que fica? 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6, 7. 18. Dá 1.874. Aqui tem que multiplicar por 3, né? E agora eu tenho que pegar 957,80 vezes 3. Gente, isso daí, você faz a conta normal, no final bota uma vírgula, né? 3 vezes 8, 24. 3 vezes 7, 21, com 2, 23. 3 vezes 5, 15, 17. 3 vezes 9, 27, 28. Só que tem que ter uma vírgula. Então, isso é 2873,4. Agora é só somar. Vírgula 4, né? 4 mais 3, 7. 7 mais 7, 14. Já deve dar para responder, ó. Qual é a única resposta que tem aqui? 47 no final. Só pode ser a letra C.